Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta hora brilhou e esplendente. Afastou toda nuvem da cruz. Despojando das trevas o mundo. Restitui as nações nova luz. Nesta hora Jesus ressuscita. Dos sepulcros que haviam morrido. E a morte vencendo eles saem. Com um novo espírito infundido. Temos fé nessa aurora dos tempos. Nas cadeias da morte libertos. E nas graças da vida que jogam. Amém. Como fonte a correr nos desertos. Amém. Amém. Glória a vós que vencestes a morte. Amém. 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 para os meus passos uma lâmpada luzente em meu caminho eu fiz um juramento e vou cumpri-lo em de guardar os vossos justos julgamentos ó Senhor estou cansado de sofrer vossa palavra me devolva a minha vida que vos agrade a oferenda dos meus lábios ensinai-me ó Senhor vossa vontade constantemente está em perigo a minha vida mas não esqueço ó Senhor a vossa lei os pecadores contra mim armarão passos eu porém não reneguei vossos preceitos vossa palavra é minha herança para sempre porque ela é que me alegra o coração acostumei meu coração a obedecer-vos a obedecer-vos para sempre até o fim demos glória a Deus maior e potente e a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao espírito que habita em nosso peito pelos séculos pelos séculos dos séculos amém vinde ó Deus em meu auxílio sem demora apressai-vos ó Senhor em socorrer-me que sejam confundidos e humilhados os que procuram acabar com a minha vida que voltem para trás envergonhados os que se alegram com os males que eu padeço que se retirem humilhados para longe todos aqueles que me dizem é bem feito mas se alegrem em vós se rejubilem todos aqueles que procuram encontrar-vos e repitam todo dia Deus é grande os que buscam vosso auxílio e salvação quanto a mim eu sou um pobre e infeliz socorrei-me sem demora ó meu Deus sois meu Deus libertador e meu auxílio não tardeis em socorrer-me ó Senhor glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém nós vos louvamos dando graças ó Senhor dando graças invocamos vosso nome e publicamos os prodígios que fizestes no momento que eu tiver determinado vou julgar segundo as normas da justiça mesmo que a terra habitada desmorone fui eu mesmo que enfirmei suas colunas orgulhosos orgulhosos não sejais tão arrogantes não levanteis vossa cabeça ao insolente não levanteis a vossa fronte contra os céus não faleis não faleis esses insultos contra Deus porque não vem do oriente o julgamento nem do ocidente do deserto ou das montanhas mas é Deus quem vai fazer o julgamento o Senhor exalta um e humilha outro em sua mão o Senhor Deus tem uma taça com vinho de mistura e de brilhante Deus lhes impõe que até o fim eles o bebam todos os ímpios sobre a terra onde sorvê-los eu porém exultarei eternamente cantarei salmos ao Senhor Deus de Jacó a força dos iníquos quebrarei mas a fronte do homem justo exaltarei glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém aleluia 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 renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade revestia o homem novo criado a imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade oh Senhor fica aí conosco aleluia aleluia pois o dia já declina aleluia 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 o vosso serviço num só coração e numa só alma por Cristo nosso Senhor amém bendigamos ao Senhor graças a Deus ab 똑같이 a a a O que é isso?